E aí pessoal do canal do Médio que está no São Saldade, eu sou a Lili e eu sou o Samuca E o que que é hoje o Samu? Hoje temos a parte 3 dos desafios, o terceiro sobre a água de não fazer careta Se você lembra quem foi desafiado, vamos ver isso Eu lembro o Samu, a gente não conhecia ele, mas a gente já se apresentou Vem pra cá, Luca! Fala Luca, como você quer assistir? Oi, e aí galera, estou super animado, vamos, vamos, sem fazer careta Tá, você está com medo de qual atração? Eu tenho medo de meio... Hum, eu gostei assim, amostradinho O povo vai chorar junto do outro, né? Será que ele vai dar uma recuada na hora de descer no tom do lado? Será que ele vai passar o pessoal na frente? Vamos lá ver, depois vocês confessam Ó, o Luca já está preparado para descer, hein? Vamos ver se ele faz careta, né Samu? Bora ver se ele vai conseguir descer nos tomboáguas e não esboçar nenhuma reação Boa sorte! Valeu! Bora lá! A gente está sol, mas está frio, está frio, mas está sol Então a gente não vai parar Vamos no mais alto primeiro, né? Só vamos aguardar aqui Eu me molhei antes Para ver se acordava o frio Eu vou nesse daqui, tá bom? Vamos no primeiro, fechou? Fui! Rapaz! Nossa, que contada na água, menino! Muita gente, cara! Conta pra gente! Você acha que você fez careta? Eu acho! Você acha? Não vou negar! Mas, gente, eu quero ver ele descer no Maverick Porque o Maverick é o terror, em traços de todos Porque todo mundo ama e todo mundo acha super divertido quando desce, hein? Vamos ver o próximo? Bora lá, Lucas! Pessoal, agora a gente está indo Praticamente a gente está indo, Samuca, qual? Lucas, venha! Me diz, qual que você quer descer agora? Bom, galera, agora a gente vai descer lá na Oceânica Não, não, o Oceânica se chama boa de descer Bom, galera, a gente me desculpa! Conta pra gente qual tolágua você quer descer agora? Galera, a gente vai descer agora lá na Atlântica, fechou? Se vocês não conhecem ainda, caso alguém aqui não tenha vindo A Atlântica é uma área inteira que tem o Rio Guaió, tem as nascentes E tem o Mirante das Estrelas com três toboáguas divididos em leve, médio e radical E se você não veio, tem vídeo já mostrando como é a atração e vídeo mostrando a atração geral Confere aí no YouTube, não esquece de se inscrever, de curtir e de compartilhar com os amigos Exatamente! Galera, estamos aqui na Atlântica, como vocês podem ver Galáxia, constelação e o eclipse Primeiro eu vou ir no Galáxia Bora pra Galáxia, galera Eles já me deram o ok lá de baixo E o amigo Luca vai descer, hein? Vou tentar aqui fazer o melhor possível Tá bom? Foi! Talvez eu me molhe aqui, viu? Mas tudo pra gravação de vocês Mas eu tô ouvindo um barulho, eu acho que ele tá meio que gritando Desceu aqui Galera, eu cantei até ópera pra vocês Vocês viram Eu não achei nenhuma diversidade E estou próximo para o próximo desafio Agora eu vou descer constelação, fechou? Vamos lá então, galerinha Agora Um, dois, três Um, dois, três Tá bom? Tô Fazendo aqui com a turma Tem guarda Compretei todo aqui, bicho Um negócio nervoso Você achou esse mais radical do que o outro então? Muito Muito, galera Esse eu acho que eu até falhei na minha missão De não fazer careta? De não fazer careta O que é surpreendido dessa descida Agora a gente vai para o equipe Exatamente Vai o Marco, velho Com o seu carrinho Tá calipando esse carrinho, Marco? Nossa Olha a força da água Desce aqui, ó Hum Demais, menina, viu? Vamos lá então Nossa, mamãe E aí Lucas, como foi? Não deu Esse é mais radicalzão mesmo, né? O equipe é de verdade Não deu tempo de desligar o fôlego É, segundas, né? Pessoal, ó O Lucas tá aqui do ladinho Já desceu Já desceu os três do mirante, né Samu? Agora falta qual? Agora vamos para o Maverick Maverick e Nitro-X Exatamente Maverick e Nitro-X Jô, e qual foi o pior? Galera Tem dois aqui em cima Aqui na Atlântica Que ele é bravo, viu? O Eclipse E o Constelação Sabe o que é o pior? O Eclipse Pra mim o Eclipse é de escurecer Eu ainda acho que o Constelação É mais Dá mais medo que o Eclipse É radical, mas olha Samu, sabe o que a gente tem que ver? Se ele fez careta Porque ele me disse Que ele acha que fez Eu tô sendo honesto, galera Ele tá sendo honesto Mas quando eu vi aquele jato de água descendo Eu falei, então esse é nervoso Aí É, realmente É que é queda livre, né? Nossa, queda livre, galera Vem, 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 vem conferir É, e se aparecer E fez careta Vai aparecer agora as caretas Que ele tá fazendo Ai, galera Olha lá Lá embaixo Tá a Elisa e o Samuca Me aguardando Bom, eu vou descer no primeiro aqui No segundo Pra eles conseguirem me visualizar bem Fechou? Ai, galera Só vocês, meu Pra me afrontar, meu Bom Aqui o segredo é simples, tá? Ó, deitou Esticou Flexionou Foi Tá gravando? Tem que segurar, hein? Ó, olha pra mim Tranquilo, tranquilo Tranquilo Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional Pessoal, o Lucas já desceu no nitro O Lucas foi bom? Eu tentei, galera Eu acho que nesse eu me dei bem Ele acha que nesse ele se deu bem Só que agora a gente tem um pequeno dilema Qual? O Maverick, ele tem, por segurança O limite de peso, né? Tanto pra baixo quanto pra cima E ele vai precisar se pesar Porque ele falou que provavelmente ele está abaixo do valor E aí temos duas opções Abaixo do peso Abaixo do valor do peso Temos duas opções Ou Acaba que ele não vai poder descer Que ele tá agradecendo por isso Ou A gente encontra A gente encontra Alguém pra descer com ele A gente encontra uma pessoa pra descer com ele Encontra assim Eles querem me ajudar, galera A gente quer que ele desça ainda mais o Maverick Que todo mundo sabe que É punk, entendeu? É o verdadeiro É o verdadeiro Ele é sinistro Mas é o sinistro bom, viu, gente? Vamos lá Mas vamos ver se a gente vai encontrar ou não Um cliente E se ele, na verdade, vai conseguir ir sozinho, tá? E aí, galera? Bom, estamos gravando Vamos validar agora aqui A quantidade de... E ele tem quanto? 58, galera Dois quilos a menos O que a gente vai fazer agora? E agora? E agora? Um cliente Um visitante Deixa eu pensar Vamos lá Será que alguém que descer aqui não topa descer de novo? Vamos esperar pra ver se alguém topa descer com ele Pra ele não ser o arregão da vez Arregão da vez Aê, achou Já foi pra frente? Já era Obrigada, tá bom Eu só sei o que me dei da frente Aê, Elisa Agora a gente só tá esperando o Lucas descer o Maverick Mas enquanto isso Quem você acha que fez menos careta? Nesse desafio, por enquanto? Samuca, eu acho que vai ser o Lucas O Lucas? Sabe por quê, gente? Por que o Samuca? Eu fiz careta Eu subeste e meio as atrações Ah, ele faz tudo Entendeu? E o Douglas Quem acompanhou Viu que ele tava com medo Que ele fez umas caretas também Deu umas desistências Exato E o Lucas Era o que tava com mais coragem Então eu acho que vai ser o Lucas É o Lucas E agora a pergunta que todo mundo tá fazendo Quando é você? Quando é você? Gente Não serei Me recuso Eu acho Porque eu sou atrás das câmeras Eu tenho que gravar pra vocês Eu acho Que assim Como a gente tá trabalhando com metas Vamos fazer uma meta de 500 likes Se alcançar 500 likes Esse vídeo aqui Se alcançar 500 likes Não, Samuel Chega a sua vez Não Eu acho Eu acho 500 likes 500 likes a gente faz a Elisa descer E é isso Já era Olha o desespero Não, Samuel Olha o desespero É isso 500 likes, galera Vamos bater esses 500 likes Vamos nós, valeu Segura aí, amiguinha Bom, até agora a gente tá tranquilo Mas agora Uhul Foi mal, né? É eterno, galera O bonito nem sofreu Aham Sim Lucas, o mundo quer te ouvir Galera Eu mandio a paz de espírito E eu consegui sair do buraco do dragão lá Bem Bem, você acha? O coração tá um pouco palpitante Mas eu acho que eu não fiz tanta careta assim Mas você fez uma, pelo menos Pelo menos uma eu acho que eu fiz Finalmente o Lucas desceu em todos Consegui Quase que ele não foi no Maverick Pela questão de peso Mas arranjamos alguém pra descer com ele E aí? Continua sendo o Eclipse o pior? Galera, o Eclipse eu acho que é o pior Sério, né? O Maverick? O Maverick pra mim eu desci de boa Vocês vai ver aí no vídeo aí Acompanha Eu acho que eu não fiz nem clareta no Maverick Deu até uma risadinha lá Agora no Eclipse Escureceu foi tudo, galera O negócio foi feio, mano De verdade É porque dizem que é realmente mais radical, né? Eu sei bastante É, mas deve ter sido muito legal, viu? A gente vai ver as caretas que ele fez E comentem se vocês acham que ele fez mais careta Ou menos careta do que o Samuka e o... Douglas Se não assistiu o vídeo anterior, vai lá e assiste Pessoal, se inscrevam, dá um like no vídeo E compartilha com os amigos também E agora chegou a hora dele desafiar alguém Verdade Galera, eu vou desafiar a Patrícia do setor dos ambulantes Beleza, hein? A próxima desafiada Ela vai topar? Ela já topou, já Ela já tá topada Ela vai ter que ir Ó, Patrícia, é você Mês que vem a gente te procura, hein? Aguarda aí, viu? Se prepara E normalmente a gente tinha parado Mas vamos voltar a fazer isso Escolhe uma palavra pra o pessoal comentar aí no vídeo Qual que é a palavra que você achar? Uma palavra? Cidade mágica Cidade mágica Então se você assistiu o vídeo até aqui Você comenta Cidade mágica E até a próxima Valeu É nóis Tchau